Perceba que muita gente estável psicologicamente com depressão, borderline, bipolaridade ou síndrome do pânico, por exemplo. O senhor recomenda, dentro das suas experiências, evitar ou acolhê-las para um relacionamento DS? Querida, é complicado. Mas é uma pergunta complicada essa. Por quê? Porque essas enfermidades psicológicas, essas coisas, elas têm uma raiz. Por isso que existem os psicólogos para tratarem esse, não dão conta, existem os psiquiatras com seus remedinhos. Então tem psicólogo e tem psiquiatra se nada mais der certo. Eu vi muitas pessoas que diziam, portadoras de problemas, que quando vieram para o BDSM, esses problemas simplesmente desapareceram. Por quê? O fato de suprimirem sua natureza mais básica era a raiz maior dos problemas. Então, uma pessoa bipolar, como é que você sabe que ela é bipolar? Ela vai te falar? Como é que você detecta? Você tem que ter um psicólogo de plantão, você vai ali e pega uma testada de saúde. Então, síndrome do pânico, eu já vi gente que tinha síndrome do pânico e se tratava com remédio e que se curou. Então, eu acho que, primeiro, entramos de novo na seara do caso a caso. Você não tem como evitar o que você não sabe. Então, o que tem que acontecer é fazer a relação ter começo e meio e esticar o fim, que seja eterno enquanto dure. E nesse começo, sem pressa, não sair encolherando, não sair desesperado, querendo viver. Começa a relação conquistando amizade e confiança. Que as partes, na condição de mestre e pupilo, na condição de play partners e avulsos, ou o jeito que vocês queiram chamar, se avaliem e com o tempo se estabilizem. Porque tem coisa aqui que você só vai descobrir depois. Uma pessoa bipolar, você não saca aquela bipolar de cara. Uma pessoa que tem síndrome do pânico, você não vai saber, não tá na cara dela. Uma pessoa depressiva. Não tem crachá. Essas coisas que você coloca, esses problemas psicológicos que você descreve na pergunta, não tem crachá, não tem um rótulo, não tá na testa. Você termina acolhendo uma pessoa se você instintivamente acha que tem alguma chance. Você tem que acolher uma pessoa pra se relacionar com você, não porque ela é bonitinha ou porque ela é gostosinha só. Isso são coisas boas, não estão tirando isso das possibilidades. Do que tem que ser levado em consideração. Mas o principal pra se levar em consideração numa relação qualquer, amizade, sociedade, são afinidades. Você só vai conseguir ser amigo de alguém se você tiver coisas em comum. Você só vai conseguir ter uma relação profissional com alguém se você tiver interesse em comum. E se você só vai conseguir ter uma relação DS, decente, DS, dominação, submissão, decente com alguém, se vocês tiverem uma grande faixa de coisas em comum, de afinidades. Por isso eu te digo, eu não tenho como recomendar você se afastar. Porque se eu vejo uma pessoa que tem aparentes... Se a pessoa não tomou banho e eu sinto o cheiro mal, eu me afasto. Porque dá pra saber. Agora, não tem como você impedir. É um pouco de sorte, talvez, um pouco de roleta. O que eu recomendo é não fixe a relação, não torne a relação séria demais, rápido demais. Dê tempo, namore. Namora o BDCM e tal. Fazer uma comparação com o Baunilha. Dê tempo, se conheçam, sem pressa. Ok?